Tema na véia, tema na véia Uma sem véu, outra sem ideia Bum, conhece as placas, irá no farol Vilão, sinal tá verde na avenida, acelera tá mó sol Vilão, Tema na véia, tema na véia Uma sem véu, outra sem ideia Bum, conhece as placas, irá no farol Vilão, sinal tá verde na avenida, acelera tá mó sol Vilão De mau modus, mau humor, mal encarado Olhar de quem muito amou e não foi amado Eu converso há pouco, sempre ligado Atento a tudo, a todos o tempo, o espaço Veio das margens, por isso anda centralizado Mesmo atrasado, chupa essa manga Não é o cão que corre atrás do carteiro Que trouxe a conta, enviada pelo cão Seria mentira se dissesse que não tinha medo Olhou no espelho, entregou o vilão Todo dia a vontade dorme no seu peito Correndo atras do futuro, doce ilusão Mas se pudesse o vilão voltava no passado Embaçado, seria mais vilão ainda Percebeu que ser mocinho é zoado E o bonzinho infelizmente só se fode nessa vida Tema na véia, Tema na véia Uma sem véu, outra sem ideia Bum, conhece as placas, vira no farol VILÃO Sinal tá verde na avenida, acelera tá mó sol VILÃO Tema na véia, Tema na véia Uma sem véu, outra sem ideia Bum, conhece as placas, vira no farol VILÃO Sinal tá verde na avenida, acelera tá mó sol VILÃO Parece que não, mas existe um dom Para ser vilão, na situação o mundão Te forçando a ser bem sucedido Na corrida contra você, pra não ser fudido Você já nasce falido O que vier é lucro, dependendo, isso é um perigo Transformar desigualdade em educação Quer falar de uma banda? Leve no show ao vivo Igual quem cai do pé de melancia Não se machuca, ou astúcia, cheio de gracinha Piadinha mano Daquele tipo que não açouga e perde a orelha de frango Pro moleque bobo Primeiro dia é hoje, hoje é dia de jogo A rima é gol pra quem ouve E essa ideia é uma jogada ensaiada Vou avançar VILÃO na área, vai derrubar? Tema na véia, Tema na véia Uma sem véu, outra sem ideia Bum, conhece as placas, vira no farol VILÃO Sinal tá verde na avenida, cilera tá mó sol VILÃO Tema na véia, Tema na véia Uma sem véu, outra sem ideia Bum, conhece as placas, vira no farol VILÃO Sinal tá verde na avenida, cilera tá mó sol VILÃO 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 Legenda Adriana Zanotto